Tcharam! Tcharam! Muito obrigado! Primeira aula de Bases no qual estamos a trabalhar os Groove Walks Bases Quarta Feira Pistola Ok, certo! Muito bem, revisitar muito bem Groove Walk Fazer muito bem este passo Começar sempre com um Step Um, bate Base de seis Abre, bate Tente, um, dois, três, quatro, cinco, seis Abreu, fechou Um, abriu, fechou Um, abriu, fechou, solado Pensar no nosso livro para a base de seis Vamos no livro e o livro fecha um boadinho Saber que estive bem o penso pelas suas pernas Cap, cap, peço, peço Cap, cap, peço, peço Cap, cap, peço, peço A perna direita e uma base Na esquerda Esta é a nossa base de seis Outras coisas que aprendemos Fazer uma pequena rotação Para isso, indico ligeiramente o braço à cola e quente a tensa rotação Começa a ser a última base Cinco, seis, sete Uma, bate Menina à frente Regresso Uma, bate Regresso Um, bate Colocar a menina à frente A menina quer dançar com vocês Está aqui a posta Dica no vosso braço Que ela vai E vocês vão ter com ela Ok? Para ter menina à frente E depois o menino vai ter com ela Aproveitando este movimento Também posso largar a menina E fazer o send out E folha, abrido Vido, posição Ou perdichada Como a pessoa só quer Portanto Ó, sete Vá Ó, sete Ó, sete Tenho aqui o baixo Ah, sete Vai dar a menina Então Rapazes É muito legal Ó, sete Pés para andalemos Ó, sete Pés para andalemos Pés para andalemos E se falámos do início da aula Que é muito importante É manter o nosso ritmo Porque dançar É estar no ritmo com o outro Portanto é a nossa cola Certo? Bom Nós chegamos a trabalhar aqui Algumas variações Regresso Amigo Regresso O menino convida Para a menina Para atravessar Para o lado dele E se calhar vamos A ver deste lado Para ver o braço do menino Ok Próximo Aproximo Abreu E folha aqui com este braço Ok Também tivemos a treinar Ao contrário O menino vai ter com a E aí não há nada Neste braço Matar É manter a menina Na nossa Visita normal E eu vou para o cinto Não há nada É que não há mais de mim Não há nada É assim que eu estou a lá Ok Por fim Fizemos o nosso peço Vai dormir Pentear o cabelo Ok Indicado Primeiro Vou passar O problema Outra vez Eu estou a ver este braço Aqui Rato 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 E venimos Lembrar que É para enfiar o vosso cabelo Tanto baixo Como baixo Vocês próprios Luz 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 Uma coisa para não estarmos aqui a darmos de uma gantezega É a menina Vida de Grasse E aqui o trabalho de gancho E de mancha Outro vez Então base Pum E agora foi o primeiro corrador A crescer Roxy Mais uma vez E vamos continuar o vídeo Um Pum 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 Passa a favor de vídeo Que hora chamo Pro Chargo olhar para o ápio Vamos trabalhar isto em detalhe às próximas aulas, está bom? Muito obrigado por terem vindo e muito obrigado por assistirem.